olá pessoal segue mais um vídeo hoje estou aqui para mostrar uma coleção muito linda que há muito tempo estava procurando que essas edições essa coleção de 52 anos da hot wheels em 2018 já havia lançado a coleção 50 anos 2019 51 anos agora essa de 52 anos enfim vou tentar mostrar essa coleção é composta por seis miniaturas muito linda a cartela temática da cartela bem legal bem diferenciada mesmo está aqui esses são seis carros eu consegui os mesmo com a ajuda do meu amigo daniel menezes do canal em minis br essa aqui a adição é a primeira de 6 esse músculo espira bem legal mesmo lindas miniaturas todas têm esse detalhe dos 52 anos olha esse ford 32 aqui bem legal mesmo mas que o carna eu não achei essas miniaturas minha cidade é difícil achar a primeira vez que eu cheia de 50 anos de conseguir encontrar uma viagem aos estados unidos no walmart aqui é um pouco mais difícil a terceira edição esse feste b hauler muito legal esse caminhão muito lindo mesmo os detalhes em dourados bem bacana a quarta edição a quarta edição a quarta edição é esse chefe belwar 55 muito lindo esse carro muito lindo mesmo esse motor dourado interior dourado ficou bem legal mesmo muito bacana sua miniatura a quinta edição esse corvette do gasman que garagem é bem legal já há uns dois anos atrás a hot wheels fez uma miniatura esse mesmo corvette preta da gasman que é muito legal bem legal mesmo corvette é um carro icônico e tem mais esse detalhe da cidade da gasman que oficina super famosa programa de tv enfim carro maravilhoso miniatura fantástica mesmo lindo mesmo talvez o meu predileto nessa coleção difícil por ter a 6ª edição essa combi combi sempre quando é lançada no hot wheels é super disputado difícil de achar na gôndola essa t2 aqui é fantástica olha os detalhes o acabamento ficou bem legal mesmo aqui ó muito linda mesmo e além das 6 edições sempre tem uma uma edição especial e no caso essa festa gizela gt bem legal também na todas as outras edições comemorativas de aniversário foram lançadas 6 edições mais essa uma especial fiquei muito feliz em conseguir adquirir essa coleção com essa versão especial tá aí pessoal excelente tá essa coleção linda muito feliz em tê-la na coleção se gostou do vídeo deixe seu comentário se inscreva no canal deixe seu like muito obrigado até o próximo valeu